Vamos falar aí, começando aqui o nosso programa, nossas entrevistas, os nossos bate-papos, nós vamos falar aí sobre a saúde bucal, a saúde aí dos seus dentinhos. Dados do IBGE, você sabia que mostram que mais de 40% da população acima de 60 anos já perdeu todos os dentes? Mas será que é possível envelhecer, chegar ali à velhice sem utilizar ali a dentadura? Então é sobre isso que nós vamos falar agora com o nosso convidado, lá de especial, nosso querido dentista, doutor Paulo Coelho. Doutor Paulo, mais uma vez, bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que joia tê-lo aqui conosco. E um assunto ainda que para nós, dentadura é constrangedor, a gente já pensa assim, o velhinho, a gente já tem aquele meio que associação já ao uso da dentadura. É possível chegar à velhice sem a dentadura, doutor Paulo? É possível e hoje, nos dias atuais, completamente viável e desejável, né? Porque a dentadura, ela não só vai atrapalhar na mastigação, né? Vai atrapalhar a digestão, vai sobrecarregar o estômago, o intestino, porque a paciente acaba engolindo os alimentos mal triturados, mas também a dentadura, ela baixa a autoestima do paciente, né? A pessoa ter aquela insegurança, né? De ter uma prótese removível na boca, realmente não é o desejável. Então hoje, a gente tenta conservar ao máximo os dentes possíveis, né? Se não conseguir conservar, substituir esses dentes por implantes, doutor Paulo. E aí é uma questão, até trabalha-se também pontualmente. Porque anos atrás, tinha um doido, aí tirava tudo e já colocava aquelas próteses maiores, os, né? Aqueles roots, tudo isso. O que hoje também não se faz, né? Em termos de procedimento ali no consultório dentário. Isso, a gente tenta conservar ao máximo os dentes possíveis. À medida que realmente os dentes vão entrando em colapso, né? Vai entrando em mobilidade, você realmente tem que remover aquele dente. Se o dente também foi destruído por cárie, ou se a doença periodontal está avançando, está comprometendo os dentes vizinhos, aí também esse dente deve ser removido. Quando a gente fala de uma estatística como essa aí apresentada pelo IBGE, é pensar que hoje essa população, 40% daqueles que estão acima de 60, já perderam todos os dentes, a gente fala também de 50 anos atrás. Vamos pensar, pelo menos, né? Pessoas que com pouquíssimo acesso a um cuidado, pouquíssimo acesso a esse tipo de tratamento mais, vamos dizer assim, conservador talvez, eu diria assim, né? Não sei se eu estou certo. Também tem esse outro viés. Para um futuro, essa perspectiva, essa proporcionalidade, ela tem uma perspectiva de mudança, de melhora nesse percentual, doutor? Com certeza. Antigamente não se tinha esses cuidados que nós temos hoje, né? Não se era ensinado a usar o fio dental, a usar a escovação corretamente, na frequência correta, com as técnicas corretas, que não adianta também escovar várias vezes ao dia com a técnica errada, e a presença, a visita do paciente ao consultório odontológico, né? Ao seu dentista de confiança. Porque até então essa questão aí pode parecer assim, até que, ah, eu só vou quando eu preciso. Não. Isso. Tem que ir pelo menos seis, seis meses, não é isso? No mínimo seis, seis meses. Porque aí nessa consulta, o dentista vai fazer não só a limpeza, a proflexia, mas ele vai diagnosticar aquelas doenças que estão começando. Se você diagnostica uma cárie no estágio inicial, o prognóstico é muito melhor. Se você diagnostica a doença periodontal no estágio que ela não atingiu ainda esse patamar, que ela ainda está em gengivite, ótimo, né? Então, quanto mais cedo se diagnostica uma doença, melhor. O tratamento se torna mais fácil e a chance de sobrevida do dente é maior. Doutor Paulo, quando a gente fala assim, o nosso telespectador, naturalmente, ele está ali atento para receber essas dicas para evitar tudo isso. Mas antes da gente colocar as dicas ali para o pessoal, eu quero perguntar ao senhor, quais são os principais fatores para essa perda dos dentes aí ao longo da vida? Relacione para a gente ali. O principal fator é a má higiene, né? O paciente não limpa adequadamente com o fidental, a escova de dente, não frequenta o dentista semestralmente. Também nós temos os fatores genéticos, né? Alguns pacientes, por mais que limpem os dentes, né? Por mais que aplique a técnica correta, tudo certinho, ele vai ter uma tendência a ter perda óssea, né? Aquilo geneticamente vai ocorrer. Então, esse paciente vai tender a perder um pouco mais os dentes que os outros pacientes. Nesse caso, há algo que se faça preventivamente? É, aí... Que já consiga ser diagnosticado? É, muito importante. Aí, esse paciente, a gente faz um controle maior, né? E você encurta as visitas dele ao dentista, faz uma limpeza mais frequente. Se tem que fazer uma coretagem periodontal, se tem que submeter uma cirurgia periodontal, se submete. Se já tem que fazer alguma extração profilática com colocação de implante, já submete esse paciente. Para que aquela área que esteja comprometida, ela não avance para outra região, né? Outro fator também que agrava muito as perdas de dentes é o bruxismo, né? O ato de apertar os dentes, né? Aquilo vai provocar uma perda óssea. Esse atrito ali, né? Isso. Vai provocar fratura de dentes, perda de raiz, perda óssea. Então, o bruxismo também é um outro fator que acelera a perda dos dentes. Pessoal, estão vendo? Esse é o doutor Paulo Coelho, especialista, mestre no assunto, com essas dicas para você. Doutor, para a gente falar aqui sobre essa perda, o senhor trouxe aqui essas próteses. Explica para a gente um pouquinho mais sobre esse processo com essas próteses que o senhor nos trouxe aqui. Aqui a gente pode observar um paciente que perdeu todos os dentes no arco inferior, né? E aí, o que foi colocado nele? Colocou-se cinco implantes. Aqui está exemplificado quatro, mas o ideal são cinco implantes. E a colocação de uma... Esse número de cinco, o senhor falou, é ideal para uma questão de uma fixação melhor. De uma dissipação de força mastigatória. E conservação do trabalho, né? E aí é feita uma prótese fixa, parafusada sobre os implantes. Ela não é removida, ela é fixa. Então, ele vai cuidar daí em diante, como se fossem os dentes comuns, normais, naturais. Isso. E aí a gente aconselha, existe hoje no mercado, máquinas que já teiam água e limpam abaixo da prótese. Então, usa a escova, se quiser usar o passafir, porque como ela é uma prótese interiça, né? Ela é unida entre si, porque é uma ponte fixa. Então, há uma certa dificuldade de passar o fidental. Pode-se usar o passafir ou essa máquina que já tem a água por baixo limpando. Aí passa por baixo ali, entre os parafusos ali, para ficar mantendo a higienização. A higienização. E se o paciente perdeu somente um dente, como a gente pode exemplificar aqui, aí se faz um implante unitário, né? E aqui coloca-se uma coroa separada para esse elemento. Se o paciente perdeu somente a parte coronária, quer dizer, a parte da coroa e não perdeu a raiz, aí a gente faz um pino, um núcleo, que entra dentro do canal e faz uma coroa de porcelana em cima dele, tá? Eu trouxe também um outro modelo aqui. Tem solução. Tem solução. Ficar sem ali o sorriso completo é uma questão de opção, né? É uma questão de opção. Jeito tem. E a gente tem aqui outras soluções, como por exemplo, você tem uma coroa de porcelana para reconstruir a parte coronal do dente. Você tem o que está muito hoje na moda, o que a gente chama de faceta de porcelana, que seria somente essa parte frontal do dente que é reconstruída, né? Como se fizesse ali, vamos dizer, uma nova capa ali no dente para dar essa simetria, para dar essa... Isso, para dar aquela estética que o paciente perdeu. Por exemplo, o paciente que tem bruxismo, ele destruiu o esmalte, né? Então, para se reconstruir aquele esmalte perdido, você pode fazer uma faceta. Uma pessoa que tem os dentes pequenos, amarelados, querem mudar a estética, faz a faceta e você pode colocar o dente, então, da cor ou do formato que o paciente quiser. Quiser ou precisar, talvez. Ou precisar, isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.